Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Igor do Canal do Soler. Hoje estamos aqui na Citroën de Botucatu para apresentar para vocês o Citroën C4 Cactus, a versão X-Series 1.6 Flex 2022, na cor cinza grafito com teto preto. Falando para vocês o que tem nessa versão X-Series já de início no vídeo. Segundo a Citroën, a ideia da nova configuração é valorizar o visual esportivo do SUV. E para tanto a edição limitada, terá esses grandes diferenciais com moldura dos faróis de lembrina, arbancos laterais e costura dos bancos na cor bronze, logotipo da versão nas portas dianteiras, tampa do porta-malas e bancos tapete de tecido exclusivo, rodas de liga leve com pintura em preto. C4 Cactus X-Series conta com um teto na cor preta, mesma tonalidade aplicada nas barras, longitudinais na parte superior do carro e carro bonito, os elementos em bronze. Começando pela sua frente, o logo da Citroën. Com toda a sua extensão pegando a luz de posição diurna em LED, farol com lâmpada halógena, repetidor de seta integrado ao farol com lâmpada halógena, farol de nebrina com a moldura toda em bronze. Em relação vão livre ao solo, 22,5 cm. Além dos diferenciais estéticos de série, o SUV traz os controles de tração e estabilidade, ar-condicionado automático digital, limitador e regulador de velocidade, trio elétrico, central multimídia com 7 polegadas e suporte ao Apple CarPlay e Android Auto. Esse é o conjunto ótico do C4 Cactus ligado. Luz de posição diurna em LED, farol com lâmpada halógena e farol de nebrina com lâmpada halógena. Sua lanterna traseira toda em LED, com formato em U. Bacana, né pessoal? Em relação a sua motorização 1.6, aspirada, alimentação e injeção multiponto, 4 cilindros e linha, comando de válvula duplo no cabeçote, acionamento do comando correia dentada. É um motor 1.6 de potência de 118 cv, um torque de 16,1 kgfm. Em relação peso-potência, 10,4 kgfm. É um carro que faz seus 0 a 112 segundos e atinge uma velocidade máxima de 190 km por hora. Não há manta acústica e ainda há vareta. Seu comprimento 4,17 entre eixo 2,60. Calçando uma roda de liga leve, com detalhe em brake e piano, roda de aero 16, perfil 205,60. Freio ABS, freio a disco ventilado na dianteira, tambor na traseira. Suspensão independente Mach-Person na dianteira e eixo de torção na traseira. Os detalhes a qual vem presente nesse veículo, que são X-Series, que é a versão. Detalhes em bronze, tanto na moldura do farol, quanto na lateral, vários elementos. E um teto diferenciado, que é o biton, da coluna A à coluna C. Detalhe todo em biton. Teto em black piano. Todo em preto. Cactus. Aerofólio, black light, desembaçador, limpador, antena de teto. Presente também, câmera de ré. Citroën, em cromado. Detalhe a parte interna do logo da Citroën em brake e piano. X-Series, que é a versão. E C4, que é o modelo também do carro. Desse SUV de procedência nacional. Seu porta-malo, a capacidade de 320 litros, com bom acabamento. Luz de cortesia. Presente. Estepe. Do tipo temporário. Banco traseiro bipartido e rebatível. Tanque de combustível, capacidade de 55 litros. Retrovisor, a capa em brake piano, com indicador de seta e espelho elétrico. Tag da maçaneta, em preto fosco. Sem pintura. Vamos conhecer sua interna. Acabamento da porta traseira, todo em prástico, em alto relevo. Parte do apoio de braço em tecido. A parafuso aparente. Comando do vidro elétrico. Um porta-objeto, saída do alto-falante. Banco todo em tecido. Linhas em bronze. Detalhes para diferenciar que é a versão X-Series. Três encostos de cabeça. Cinto de três pontos. Isofix fixação de cadeira infantil. Luz de cortesia. Atrás. Teto na cor clara. Não há alça de segurança para a entrada. Somente nas laterais. Tanto da porta traseira. Do lado direito. E do lado esquerdo. E do lado esquerdo. Gancho de fixação de sacola. Ou para cabide. Não há porta revista. Tem outro diferencial no tapete. X-Series. Eu tenho 1,80m. E o banco está regulado para mim. Então eu vou confortável ainda dentro do Citroën C4. A versão X-Series. Olha aí. Isso é espaço interno. São 2,60m de entre-eixo. O túnel central é um pouquinho elevado. Mas ainda dá para uma viagem o terceiro ocupante tranquilo. Essa é a visão que você tem da frente do Citroën C4 Cactus. A versão X-Series. Porta dianteira com acabamento todo em prática. Com esse alto relevo. Apoio de braço em tecido. Aparafuso aparente. Comando dos vidros elétrico. Comando do espelho elétrico. Maçaneta em prático. Um porta objeto. Saída do alto falante. Regulagem manualmente do banco do motorista. Com detalhe da linha em bronze. X-Series. Para estar diferenciando. X-Series para estar diferenciando. Que é a versão. No tapete. Também aqui o comando da abertura da tampa do motor. Vamos estar adentrando agora no veículo. Essa é a chave do Citroën C4 Cactus. A versão X-Series. 2022. 2022 chave canivete. Estamos a bordo dentro do carro. Painel na parte superior. Todo em prático. Detalhe em cinza. Acetinado. Nas molduras. Da saída do ar. Todo em black piano. Seletor do controle automático de velocidade. Com um limitador de velocidade. Seletor para acendimento do farol. Seu cluster. Seu painel todo digital. 100% digital. Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade. Revestimento do volante todo em couro. Um detalhe também. A sua borda em cinza. E aqui mais escurecido. Comando multifuncionais. Comando de voz. Para você ter acesso a multimídia. Mídia de 7 polegadas. Com espelhamento com Apple CarPlay. E Android Auto. Com entrada USB. Botões físicos. O ar condicionado gera bastante. Você tem acesso pelo volante. Como também nos botões físicos. Tomada 12 volts. Um porta objeto. Um outro porta objeto. Dois porta copo. Câmbio automático de 6 velocidades. É comprado com conversor de torque. Modo S. Modo Sport. E eco econômico. Porto objeto. Freio de mão manual com a ponteira cromado. Um apoio de braço. Detalhe em tecido. Um porta objeto. Esse carro com sacoer bags frontais. Para sol com espelho. Não há luz de cortesia. Brafon com lâmpada halógena. Retrovisor interno simples. E para sol com espelho do lado do motorista sem luz de cortesia. É um carro que agrada bem. Direção elétrica. O que vocês acharam do Citroën C4 Cactus. A versão X-Serie. Com esses detalhes esportivos do SUV. Deixa aí no comentário. Consumo pelo Inmetro. Categoria C. No geral C. Emissões de poluente C. Em cidade. Fazendo no etanol 7,8. Na gasolina 11,1. Na estrada 9,4. E na gasolina 13,1. Esse Citroën C4 Cactus. A versão X-Series. 2022. Está no valor de 118.990 reais. Espero que vocês tenham gostado. Deixe na descrição do vídeo. Telefone e contato. Aqui da Citroën. De Botucatu. Se você estiver próximo em região. Venha conhecer o carro. E se você gostou. Por gentileza. Se inscreva. Deixa seu like. Seu comentário. E aguardo a todos vocês. Para o próximo vídeo. Aqui no canal. Valeu. Fui.